Música Essa oportunidade de correr aqui, viver a floresta, viver a natureza e fazer uma atividade física foi surpreendente Música Maravilhoso, sou um grande parceiro da Olimpicos e agora aqui nesse paraíso do mundo, acho que é o coração do mundo Música Conhecer o lugar correndo e num evento assim, pra mim é juntar, unir duas paixões Música É difícil colocar em palavras o que eu senti, dessa prova, linda demais Música Música Eu amo correr e viajar, eu acho que esse é o propósito da minha vida Toda vez que eu consigo ir pra algum lugar diferente, eu conheço correndo, sempre Eu sempre levo o tênis na mala Música Quando a gente soube da corrida que seria aqui e a data do casamento coincidir, eu digo pronto Nossa, o Lodivel vai ser lá Música 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 Música